Olá, que bom que estamos juntos novamente. Eu hoje vou mostrar para vocês um sonho que foi realizado. Depois de quase três anos de pesquisas e muito trabalho, o professor Juaré Leitão, que é um grande escritor, conseguiu traduzir algumas fases da minha vida num livro chamado Deus Marqueiroz, o Tercedor de Ousadias. Na verdade, esse livro mostra fases muito interessantes. Um trabalho de pesquisa, ele foi na cidade em que eu nasci, uma pequena cidade do interior do Ceará, e ele traz a fase de infância, adolescência, a vida adulta, alguns desafios que foram ocorrendo ao longo do caminho, as minhas vitórias, alguns tropeços. O livro ficou muito interessante. Na verdade, o objetivo desse livro é incentivar as pessoas a empreender. Eu acredito que o empreendedorismo é uma forma de melhorar a vida das pessoas, das empresas, das cidades, dos países. O país precisa de empreendedores, pessoas dispostas a correr risco para desenvolver uma atividade. também o otimismo. E eu quero que as pessoas saibam que se o otimismo não ajuda, o pessimismo atrapalha muito. Por isso, eu recomendo. Inclusive, muito interessante, tem uma fase do Boró Godó. Venha conhecer o Boró Godó da PagMenos, e aí você pode ajudar algum amigo seu, empreendedor, que estiver com dificuldade. Se ele fizer o Boró Godó, vai dar tudo certo. Um abraço, um beijo no coração, Deus abençoe.